Bendito seja o Cordeiro Eis nesse sangue lavado Com roupas que tão altas são Os pecadores remidos E perante seu Deus já estão Algo mais que a neve Algo mais que a neve Sim, nesse sangue lavado Mais algo que a neve serei Quão espinhosa coroa Que Jesus por nós suportou Oh, quão profundas as chagas Que nos provam quanto Ele amou Eis nessas chagas pureza Para o maior tocador Pois que mais algo que a neve O Teu sangue nos torna Senhor Algo mais que a neve Algo mais que a neve Algo mais que a neve Sim, nesse sangue lavado Mais algo mais que a neve Algo mais que a neve Algo mais que a neve Sim, nesse sangue lavado Mais algo que a neve Algo mais que a neve Algo mais que a neve